E aí Foooooooooooooooooooooo Ai galera, beleza com vocês, vou gravar mais um vídeo E hoje eu to muito desesperante Porque eu cheguei até os 3,000 fés Galera, olha só que eu ganhei Não acredito Oh my God Tá cabrinho, mudecca Oh my God Galera, muito obrigado Por que já foi Obrigado por que deixou o like Cara, eu tô chorando Com licença Galera, eu voltei Mas cara, eu levei um pouco de água Ai meu Deus Galera, eu não vou abrir essa caixa Porque eu não posso Eu vou juntar muitas caixas Mas Desesperantes são notícias Muito desesperantes Mas Galera, o vídeo foi esse Se gostou do meu novo vlog Deixe seu like, vai deixando o like Se inscreve no canal se não inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Se inscreve no canal Se inscreve no play Dinho BR Gabriel Guilherme Silva Fabiana Depinho E Jagdstuber Game Que é o meu canal Beleza? Então sigam todo o vídeo Não se esquece de compartilhar Tchau, tchau Beijo e Foi Tchau